As fotos foram tiradas no dia da agressão. Era madrugada de sábado para domingo. A vítima estava em uma festa numa casa no setor Jaó e lá foi agredida por duas pessoas. Uma delas é um dos moradores da casa. Desentenderam lá por coisa besta e mandou expulsar, estava expulsando ele da casa, né? O mesmo saiu e esqueceu a chave, foi buscar a chave de volta, né? Foi a hora que ele foi atacado por os dois. Vinícius de Paula Pinto, de 22 anos, sofreu lesões no abdômen, cabeça e ombro. Ainda não se sabe qual objeto cortante foi usado nas agressões. Um dos agressores já foi identificado. Ele é fotógrafo. Tinha mais outro agressor com a tatuagem na mão, se não me engano, do lado esquerdo ou direito, mas era no peito da mão. Esse ainda não foi identificado. O caso já está com a polícia civil, que vai ouvir as testemunhas do crime e identificar quem seria o outro agressor. Os criminosos devem ser indiciados por tentativa de homicídio. Inicialmente nós vamos determinar a diligência, vamos ao local onde ocorreu o fato. Já tem testemunhas arroladas, vamos ouvi-las. E é posterior fazer um juízo e encaminhar ao Poder Judiciário para as providências de praxe. Eu espero que os mesmos sejam identificados, o outro agressor, e que seja e pague pelo que fez, porque o meu filho viveu de novo.